Boa tarde, gente! Meninas e meninos, tudo bem? Deixa eu abrir aqui a nossa live de hoje. Tudo bem, gente? Boa tarde, Magda, Fontoura, Joana D'Arc. Oi, Supremo! Márcia, Andréia, Edilene, tudo bem, minha cheirosa? Márcia, Andréia, Cristiane, Siena, Edilene está me mandando... Desculpa, gente. Flores, Mari Brasil, Magda Fontoura, Lídia D'Arc, tudo bem? Cláudia Maria, Ana Jussara. Joana, Elisabeth, vocês estão me ouvindo? Está tudo bem aqui com áudio, com som, com vídeo? Está tudo bem? A Joana está falando de Bangu, a Joana Oliveira. Deixa eu pôr meus olhos aqui, né, gente? Porque sem os olhos a titia não enxerga nada. Agora sim. Não adianta ficar... Não adianta querer aparecer na live sem óculos, né? Se eu não enxergo. Letícia Moresco. Oi, Letícia! É um prazer ver você aqui na minha live, viu? Um beijão pra você. Delfina, Cândida GS, Lúcia Sampaio, Mayara Freitas, Maria Elisabeth, Elis Santos, Mari Brasil, já falei. Lita Paredes, Mayara Freitas Silva, Débora Vieira, Edna Taquerama, beijo cheirosa. Leila Amaral, Elis Santos, Cristiane Siena, já falei, né? Ela está falando que está perfeito o áudio. Cristiane Siena e Perfeito, Irene Pereira, Ana Jussara, Cândida Lá de Caraguá, um beijo, Cândida. Eloísa, Lorena, Vânia Souza, Josiane, Josiane Calanzas, Sandra Colega, Cleide de Souza, Jaqueline. Oi, Jaque! Um beijo! Sônia Oliveira, Joana Oliveira, Maria Rosineide, Antônia Nascimento, Cleusa Alves, Rô Santos, Aline Mozinho, Oi, Aline! Beijo, nega! Oziene Souza, Eloísa, está me dando boa tarde. Magna Foltura, sou de Santana de Livramento, Rio Grande do Sul, deve estar um frio aí, hein? Aqui em São Paulo, gente, já está de bater os dentes, imagina aí. Sônia Oliveira, de Maceió. Maceió deve estar quente, que delícia, né? Jana Oliveira. Nisse Lima, Taizinha Maria. Bom, gente, vamos lá? É... Eu quero hoje desejar a vocês uma ótima segunda-feira, um ótimo começo de semana. Que a nossa semana seja muito abençoada, né? Muito produtiva, pra quem trabalha com crochê. Jesus G, um beijo! Célia Belotti, Isabela Andrade, Raquel Caldas, Lindeta Ingá, Elaine Reis, Rô Santos, Seleida Assis, é isso? Minha mãe... Então, como eu estava falando, desejo a vocês uma segunda-feira bem produtiva, uma semana muito produtiva. Quem trabalha com crochê não tem folga, né? Às vezes, para um minutinho aí, pra ir no banheiro, né? E é isso. Então, assim, eu sei como que é você viver de renda do crochê. Então, é muito difícil. A gente pensa que é uma coisa fácil. Quem olha de fora pensa que é uma coisa fácil, mas não é, né? Quem trabalha com crochê é uma coisa muito cansativa, tem lesão na mão. Então, não se esqueçam de fazer os alongamentos de vocês, né? Não esqueçam de nada disso, pra não ficarem dodói aí, tá, gente? Maiara Freitas, Terezinha Gomes, Margarete. Boa tarde, professora. Boa tarde, colegas. Deus abençoe sempre nossas vidas com muita saúde e paz. Isso mesmo. Gente, segunda-feira, como eu disse pra vocês, é o meu dia, não porque tem live, mas a semana é o meu dia que eu mais gosto. É o dia que eu mais gosto. Por quê? É o dia de você colocar em prática tudo o que você desejou no final de semana, né? Então, se você desejou começar um trabalho novo, se você desejou fazer, começar aquele trabalho que você estava querendo há muito tempo, tá lá parado, a linha tá lá parada, né? Também é dia de você começar uma nova semana com um espírito elevado, com um pensamento lá em cima. Então, vamos que vamos, né? A linha e mozinha, eu tô me recuperando ainda. É um processo bem lento, bem doloroso, mas tô aqui, gente. Tô aqui, né? Agora, essa horinha aqui, é a nossa hora, né? É a nossa hora, não tem dor, não tem nada, né? Gente, eu preparei pra vocês hoje uma... Eu preparei uma caneca, mas vocês podem utilizar pra o que vocês quiserem, tá? Hoje o fio... Olha a dica! Hoje o fio que nós vamos usar é o Floral Amigo, tá? Deixa eu pegar esse rosinha aqui, ó. Tá? É o Floral Amigo da Supremo. Então, ele tem um tex de 590, gente. Então, pra amigurumi, é maravilhoso, tá? Ele é 100% algodão, tá? Bercerizado, então, dá aquele toque acetinado na sua peça. Fica aquele toque, assim, de brilho, né? Na sua peça. Não brilho de uma linha, por exemplo, de polipropileno. Nada disso. Mas fica um trabalho muito bonito, tá? Então, hoje nós vamos utilizar o Floral Amigo. Eu juntei aqui uns... Não gosto de falar resto. Mas um pouquinho de linha daqui, um pouquinho dali, né? Que eu vou utilizar. Então, dá pra vocês usar as sobras de linhas que você tem na sua casa, tá? Então, hoje nós vamos utilizar o fio Amigo, que tem 590 o tex, tá? Esse daqui contém 170 metros. Gente, rende bastantão. Bastantão mesmo, tá bom? Olha só. Vou virar a câmera, tá? Gente, acabei de falar o tex. 590, tá bom? Ó, vou virar a câmera. Pra vocês verem. Ó. O que eu fiz? Tá chegando aí as festas juninas, né? Já tá na época de festa junina. Então, eu fiz uma caneca estilizada com bandeirinhas. Mas vocês podem usar essas bandeirinhas, gente? Pra fazer aí o que vocês quiserem, tá? Colocar onde vocês quiserem. É... No suplá. Pode fazer como aplicação. Pode fazer aí onde vocês quiserem. Pode fazer só o... O barbante com as bandeirinhas, né? E colocar aí na sua mesa, enfeitar a sua casa, enfeitar o que você quiser. Enfeitar a sua mesa pra festinha junina de vocês. Fica super legal, é super fácil. E só com ponto baixo, gente. Ponto baixo e ponto baixíssimo. Mostra essa azul que linda. Olha só. Tá? Então, hoje, nós vamos fazer aí este cordãozinho de... Bandeirinhas para vocês enfeitar o que vocês quiserem. Eu enfeitei a caneca porque, geralmente, nessa época, a gente toma muito vinho quente, quentão, né? Toma muito chocolate quente. Então, quem vai servir isso na festa, aproveita já o embalo e vai aí com as canequinhas estilizadas, né? Diferentes aí. Oi, Sandra Cutrim. Boa tarde. Andréa Braga. Boa tarde. Mayara Freitas. Boa tarde. Margarete Viana. Boa tarde. Boa tarde. Sou criativa. Obrigada. Gente, a gente tem que ser um pouquinho mesmo, né? Porque senão não vai, ó. A bandeirinha solta fica assim, ó. Tá? Olha que lindinha. Super rápido, super fácil, gente. É bem rapidinha. Prometo para vocês. E olha, fica muito linda, tá? Vocês quiserem fazer um varalzinho só de bandeirinha e colocarem aí na festinha de vocês, ó. Dá para o filho levar aí para a festinha, né? Da escola. Semana de festa junina. Então, essa é a nossa proposta. Oi, Maria Ingrácia. Um beijo, nega. Tudo bem? Fátima Portugal. Noeli Von. Antônia Rodrigues. E Dirce Costa. Quem mais que eu não falei? Sandra Coutrin, Maria Josenilda, Andréa Braga, Janilda Gomes, Rosemary Fonseca. Hoje vai ter brincadeira secreta? Vai ter brincadeira secreta, gente. Então, vocês prestem atenção aí nas dicas que eu for dando, tá? Para, no final, tá? A gente fazer a nossa brincadeira secreta, tá? Eu peço a vocês que não coloquem emoji na live, por favor, tá? Porque o emoji carrega demais a live. Fica muito carregada. E aí, as outras meninas acabam... A live acaba caindo para elas. Por quê? Porque elas não têm... Às vezes, não têm a mesma velocidade que a gente aí, tá? Amei você. Muito criativa. Obrigada, Maria Josenilza. Então, nós vamos utilizar, gente, aqui, ó. Oi, Adileu Zandrade. Tudo bem? Agulha de 2,5. Opa, essa é 2,25. E eu nem vi. Essa aqui é 2,25. Mas se você quiser usar 2,5, você pode, tá? É... Oi, Cristiana de Santos. Um beijo. Vestido caipira também fica legal, né? A calça dos meninos também. Vocês podem aí dar uma costuradinha. Depois retira, né? Guarda para o outro ano. Que é muito legal. Oi, Margarete Silva. Um beijo para você. Então, vamos ter a brincadeira secreta? Vamos ter a brincadeira secreta. O que vai de brinde, gente? Eu não sei. Maracosta, um beijo. Eu não sei, tá? É as meninas lá do marketing que separam e tudo mais aí. Pode ser um supremo mix com um supremo sênior? Pode. Pode ser esse neon estonado aqui lindo com um amigo? Pode. Pode ser esse com esse? Pode. Pode ser esse com esse? Pode. Eu não sei o que elas vão preparar para vocês, tá? Vamos lá, então, gente. Ó, então, nós vamos utilizar... Eu utilizei a agulha número 225, mas vocês podem utilizar um pouquinho maior ou menor, dependendo do ponto de vocês, tá? Eu utilizei aqui, ó, sobrinhas vermelha, azul, amarela, laranja e também essa cor aqui, que eu esqueci o nome, é bege, né? É o bege do amigo, para fazer aí o cordãozinho, tá? Então, eu vou fazer mais uma bandeirinha e vou ensinar para vocês como é que a gente faz o cordãozinho. Bahia Vieira, um beijo! Amo você, rezando bastante por sua plena recuperação. Bahia, obrigada. Obrigada a todos vocês que me enchem lá os meus, os meus, como é que eu falo? Os meus, meus directs, né? Também me mandam mensagem lá no Face, me mandam mensagem em tudo que é lugar, gente. No meu Face, no meu Insta, em todos os lugares que vocês, né? Que vocês me seguem. Então, eu agradeço demais, né, as mensagens de recuperação que vocês estão me mandando. Realmente, foi uma cirurgia bem chatinha e o que aconteceu na cirurgia também foi bem chato, né? Mas assim, vou me recuperar? Vou. Vai demorar? Vai. Mas estou aqui, tá bom? A Luz está falando. Boa tarde, que linda, amei. Que bom, gente. Que bom que vocês gostaram, tá? Então, vamos começar. Ah, então tá. Vamos lá. É, ó. Vamos ver se ele foca. Vamos, filho. Foca aí. 2,25 é essa daqui que eu estou usando, tá? Uma tesoura para fazer os acabamentos. E aí, gente, eu estou usando, né? Ó, tudo abertinho aqui. Então, eu vou dar, ó, laranja, vermelho, azul. Só ficou faltando o amarelo, porque eu já tenho uma amarela pronta, tá? Vocês querem que eu faça qual agora, gente? Eu tenho azul, laranja e amarelo. Deixa eu colocar aqui, para vocês verem, ó. Gente, lembrando que essa, a Floral Amigo, vocês encontram lá no Alto Padrão Aviamentos, tá? www.autopadrãoaviamentos.com.br Vocês podem comprar lá. Tem uma oferta de frete também lá, tá? Vermelho, Aline? Vamos lá. Laranja? Vamos lá. Vamos ver quem ganha. Vamos ver quem ganha. Azul. Azul tem dois. Azul já tem dois. Vamos lá. Os dez primeiros. Vamos ver quem que vai ganhar. Vermelho. Dois vermelhos, dois azuis. Laranja, dois também. Vermelho. Vermelho tem três. Azul tem três. Laranja tem três. A Magna Fontoura, ela desempatou. Vamos fazer o azul, tá? Vamos lá, gente. Vamos fazer uma azul também. Uma azul agora, tá? Vamos lá. Ah, lembrando, gente, curtam aí as redes sociais da Supremo, tá? Tem a nossa página aqui, que todas as segundas-feiras, às 14 horas, nós estamos aqui. Temos a página no Instagram, arroba Supremo Fios, né? Lá vocês encontram muita coisa também, né? Muita coisa muito legal. É, temos também lá o canal da Supremo no YouTube, tá? Que toda sexta-feira tem aula nova. O canal da Supremo lá no YouTube. Tá? É... 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 Youtube.com.br Supremo Fios oficial, se eu não me engano. Mas, procura Supremo Fios lá que vocês encontram. Gente, ó. Eu vou começar aqui, então, a nossa bandeirinha, bandeirola, com um nó, mais um nó frouxinho, ó. Que ela já vai servir pra nossa primeira correntinha. E eu vou fazer mais uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez correntinhas. E mais uma, porque eu vou virar aqui na segunda, ó. Primeira, na segunda, eu vou fazer um ponto baixo, ó. Então, nós precisamos aqui de dez pontos baixos, ó. Dois... Três... Quatro... Cinco... Deixa eu ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Sete... Oito... Nove... E dez. Dez. Deixa eu contar direitinho aqui. Deixa eu ver aqui. Um... Um... Dois... Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ó, agora nós vamos fazer... Uma correntinha, vamos virar e vamos fazer mais dez pontos altos... Por mais quatro, por mais três carreiras. São quatro carreiras de pontos altos. Deixa eu pôr a bandeirinha aqui. Um... Dois... Três... Um... Quatro... Um... Cinco... Seis... Oito... Nove... E o décimo ponto, gente, ó, faz sempre uma correntinha pra virar, pro seu trabalho não ficar torto, tá? Ó, aqui a gente faz o primeiro, o segundo, vamos só fazendo pontos baixos. Vocês vão ver, gente, como ela é fácil e rapidinha, dá tempo de vocês fazerem ainda pro filhinho e a filhinha de vocês irem aí pra festa junina, tá? Opa, prendeu uma linhazinha aqui que não é pra prender. E agora, a última carreira. Nove e dez. Agora, gente, nós vamos trabalhar apenas a metade da carreira, tá? A linhazinha, sim, sempre pontos pares, tá? Ó, nós vamos fazer a vira, faz uma correntinha, tá? E vamos fazer cinco pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro e cinco. Agora, nós vamos começar a diminuir essa carreirinha de cinco pontos que nós fizemos, ó. Faz uma correntinha pra virar, só que nós vamos pular esse primeiro pontinho aqui, ó, e nós vamos pro segundo. Então, nós vamos fazer aqui, ó, quatro pontos altos. Três, quatro. Faço uma correntinha pra virar. Pulo de novo o primeiro ponto alto, vou pro segundo, vou fazer três pontos altos, ó. Dois e três. Faço de novo a correntinha, viro, vou fazer dois pontinhos altos somente, ó. Um e dois. Faço de novo a correntinha e vou fazer só um pontinho alto, ó. Ó, tá vendo que já formou o biquinho, ó? Oi, Maria Camargo, Malene, tudo bem? Marciana, Magna Voltoura, boa tarde, gente! E aqui, então, eu faço o ponto, é... Um ponto, ó. Aqui, a gente vai vir fazendo pontos baixíssimos, ó. A gente vai percorrer essa parte da nossa bandeirinha aqui, ó. Todinha em pontos baixíssimos, ó. Pra não precisar cortar o fio, pra não precisar, né, ir lá, fazer um nó, isso e aquilo, ó. A gente vem caminhando por aqui, ó, em pontos baixíssimos, ó. Baixíssimos, tá, gente? Não é baixo não, é baixíssimo mesmo. Ó. E aí, a gente vai fazer os outros cinco pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, ó. Já venho aqui direto e já faço, ó, um ponto baixo, dois pontos baixos, três pontos baixos, quatro pontos baixos e cinco pontos baixos. Vou virar. E vou fazer a mesma sequência, ó. Pulo o primeiro, vou no segundo, faço um, dois, três e quatro. Opa. Opa. E é isso mesmo. Vou subir. Aqui eu vou fazer um, pulo o primeiro, vou fazer um, dois e três. Faço uma correntinha, pulo o primeiro, faço um e dois. Pulo o primeiro, venho aqui e faço somente um ponto baixo. Aí, gente, aqui, vou aproveitar que eu tô aqui, ó, e eu vou contornar toda a nossa bandeirinha, ó, em pontos baixíssimos. Daqui mesmo onde eu saí, ó, com um ponto baixo, eu vou pegando aqui as laterais, ó, e vou fazendo pontos baixíssimos pra quê? Pra que ela fique durinha, né, pro seu trabalho, ó, só ponto baixíssimo, não ponto alto, baixíssimo. Vai colocando em todas as carreiras, ó. Aqui depois a gente arremata, aqui também, ó, pontos baixíssimos, vamos colocando aqui, ó, pra firmar a bandeirinha. Aqui no canto, ó, nós vamos fazer dois pontos baixíssimos no mesmo lugar, ó. E vamos continuando com ponto baixíssimo, ó. Aqui, como nós já fizemos uma carreira de ponto baixíssimo, a gente vai repetir a carreira de novo aqui por cima, ó. Não tem problema nenhum, porque não vai aparecer, tá, gente, ó. Em cima dos pontos baixíssimos, a gente faz mais uma carreirinha de pontos baixíssimos pra gente fazer a outra haste da bandeirinha, ó. Não aparece. Ó. Faz um aqui no meio pra separar. E aqui a gente já vai, já corre aqui pro outro lado, ó. Gente, ó, que facinho, né? Não vai enfeitar a mesa da festa junina aí, quem não quer, ó. Ó, aí você arruma a sua bandeirinha e corta aqui, né? Faz um ponto baixíssimo pra terminar. Vai esconder o fio, né? Aí, vai fazer o seu acabamento do jeito que você gosta de fazer. Ó. Vai esconder o fio aí do jeito que você gosta de fazer, aí você... Hoje é dia de... Ó, pois é! Hoje é dia de Santo Antônio, gente! Olha, é mesmo! Coitado de Santo Antônio, né? Deve tá sendo tão requisitado, coitado! Ô, meu Deus! Brincadeira, gente, ó. Aí você esconde aí as suas... Né? Suas perninhas das... Gente, quem quiser colar, por exemplo, uns lacinhos na bandeirinha, pode colar também, tá? Se quiser colar pérola... Gente, ornamentar aí é com vocês, tá? Que eu dou a dica, mas aí quem quiser pôr o lacinho das outras cores pra ficar mais bonitinho ainda, pode colocar lacinho. Fazer aí, né? Uma bandeirinha estilizada, mais cheia de glamour, né? Toda glamourosa aí é com vocês, tá? Ó. Oi, Campos, Ariella, tudo bem? A Auricélia, um beijo! Lúcia Fontes, um beijo! Maria Juscelia, um beijo! A Auricélia lá de DF, é isso? Ó, ela fica durinha, gente, durinha mesmo, tá? Ó, fica bem durinha, ó. Santo Antônio! Viva, 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 mas tô passando. Ó, gente, aí agora, vamos supor que a gente já tenha aí umas duas, três ou quatro prontas. Aqui eu usei uma vermelha, uma azul, uma amarela e uma laranja. Quatro já deu pra mim pôr na minha caneca, tá? Ó. Quatro já deu pra mim pôr na minha caneca, eu fiz um lacinho aqui, ó. Fiz vinte e cinco correntinhas de um lado, pra começar, vinte e cinco correntinhas do outro, pra me dar um lacinho na caneca, tá, gente? Se vocês, a pergunta de vocês, se a pergunta de vocês for essa, ó, eu vou fazer exatamente como eu fiz na caneca pra vocês verem, tá? Ó, só que eu vou fazer só com duas, porque não há necessidade de fazer com mais, ó. Comecei com um nozinho simples, aí eu fiz vinte e cinco correntinhas de cada lado, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Ah, deixa eu dar uma dica pra vocês, gente. Oi, Rita, Felipe, tudo bem? Ó, deixa eu dar uma dica pra vocês, tá? É, quanto maior o número da sua agulha, maior vai ficar a sua bandeirinha, tá? Maior vai ficar o seu ponto baixo e maior vai ficar a sua bandeirinha, tá? Então, é, quem quiser que a sua bandeirinha fique assim, desse tamaninho aqui, usando o fio amigo, tá? Que é o Tex 590, eu tô usando a 2,25, tá? Se você usar três ou usar, é, ou usar maior, é, né? A sua bandeirinha vai ficar maior, tá? Ó. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei a minha bandeirinha, e no primeiro pontinho aqui, ó, eu fiz um ponto baixíssimo, ó. E fui pegando os pontos, ó, e fazendo pontos baixíssimos nelas, ó. Igual a gente faz lá no suplá, pra ficar aquela, aquela, aquele, aquele diferencial no suplá, né? Ó, eu fiz aqui, ó. Pontos baixíssimos, gente. Eu só tô trabalhando só com correntinha, ponto baixo e ponto baixíssimo, tá? Ó. Gente, bem fácil, só não coloca aí na quadrilha quem não quiser, não faz o vestidinho caipira da filha quem não quiser, né? Porque, ó, fácil, fácil, mole, mole, ó. Aí, eu fiz duas correntinhas de separação, ó, aqui, ó. Tá vendo? Duas correntinhas de separação e peguei a próxima, ó. Até pra vocês fazerem um varal de correntinha, de bandeirinha, gente, dá, porque é rapidinho pra fazer, ó. Aqui, eu já começo a fazer elas no ponto baixíssimo de novo, ó. Ó. Pontos baixíssimos novamente, ó. Ó, pontos baixíssimos, ó. Se eu tivesse outra, eu iria fazer duas correntinhas aqui e colocar mais uma. Olha só como é que elas ficam, bem bonitinhas, ó. Tá vendo? Ó, varalzinho de... Oi! Oi, Rose! Tudo bem, linda? Ó, aí, aqui, vamos supor que eu terminei o outro lado da caneta, né? Coloquei quatro. Aí, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. E corto aqui o meu fio, ó. Gente. Ó. Aqui o nozinho já fica, né? Pra gente cortar, ó. Aqui também, pra cortar. E aí, você coloca a sua bandeirola, a bandeirinha, onde você quiser, ó. Se eu quiser se amarrar, né? Vou por aqui. Vamos enfeitar os barbantes da Supremo com as bandeirinhas. Vamos colocar aqui. Vou por aqui. Uma aqui. Deixa eu ver se eu tenho... Ai! Vê se eu tenho outro aqui pra poder... Ô, meu Deus do céu! Ajuda nós aí! Ô, menino. Ficar quietinho aqui. É que eu não quero furar. Ó. Vamos pôr as bandeirolas da Supremo aqui. Deixa eu pôr esse aqui, que já tá. Aí. Deixa eu ver se segura. E... Não. Falei antes da hora. Ó. Aí, gente. Olha que legal essa ideia. Pra gente enfeitar a mesa. Pra gente enfeitar as roupas de caipirinha, né? Dos meninos e das meninas. Pra gente fazer aí na festa junina em casa, pros parentes. Eu tenho certeza que eles vão adorar tomar. Ó. Uma dica, tá? Se vocês for fazerem na caneca, baixa ela aqui assim, ó. Pra ficar tipo uma sainha. Por quê? A boca da gente vai pegar bem aqui. Senão, vai pegar em cima das bandeirinhas, tá? Dá uma abaixadinha nelas aqui. Até... Até... Ó. Do meio pra baixo. Elas ficam certinhas, ó. Aí, a pessoa vai tomar um quentão com a bande... Com a caneca cheia de bandeirinhas. Elas vão falar... Nossa! Nossa, fulana! Que legal! Onde você aprendeu? É. Aí, você fala. Foi na página da Supremo. Olha que... Nossa, que... Nossa, como você... Como você... Como que você achou isso? É, gente. Às vezes vão perguntar. Eles vão perguntar. Mão, fala. Nossa, como você... Como você teve criatividade na sua festa junina? Pois é. Ó. Na aba do chapéu também, né, Rose? Na camisa. Gente, onde vocês quiserem aplicar aí com o tema de São João. E hoje é bem dia de Santo Antônio, né? Ó. Né? Pra lembrancinha também. Né? Quem fez... Quem tá fazendo aí as suas encomendas de junho. Né? Dá pra fazer aí um varalzinho de... 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 Desse daqui, ó. E dá pra sua amiga. E pra sua cliente. Porque assim. Dá pra ela colocar em qualquer tipo de... Qualquer tamanho de caneca. É só ela apertar aqui, ó. Só desamarrar. Quer ver, ó? Desamarrou, gente. Ó. Olha só. Ó. Tá? Desamarrou. Dá pra colocar em qualquer caneca, tá? Ó. Porque é só pegar aqui. E dar um nó. Ó. Dá o nó. Dá o laço. Ó. O laçanho. Super dica, né? Ah! Que bom que vocês gostaram. Ó. Olha aí. Aí você pega o lacinho e põe embaixo da aba pra esconder o seu lacinho. Aí, ó. Aí, por enquanto que o povo não tá bebendo quentão, você põe ela pra cima pra elas ficarem em evidência, assim, na mesa. Quando o povo for tomar, aí você pega aqui, ó. E só fala, gente, abaixa as bandeirinhas, ó. Senão, eles vão tomar com bandeirinha e tudo. Vão sujar suas bandeirinhas de batom, de vinho quente, né? Aí, não dá. Olha só que legal. Gostaram, gente? Quem gostou, bota um coraçãozinho aí pra nós. Como eu disse, né? Quanto maior o número da agulha que você usar... Maior vai ficar a sua bandeirinha. Então, se aqui o tex, né? Deixa eu cair ali. Se o tex do Supremo Floral Amigo é 590, ó. Aqui tá dizendo, ó. Agulha 2,5 a 2,35, tá? Então, assim. Se o tex dele é 590, as minhas bandeirinhas eu acho que ficaram num tamanho bem... Bem bom, porque assim, eu não tenho ponto nem muito apertado e nem muito folgado, né? Então, fazendo com agulha 2,25, ficou desse tamanho aqui. Se você usar uma agulha número 3, por exemplo, que é que pede 2,5 a 3,5... Se você usar uma 2,5 a 3... 3 a 3,5, eu acho que ela vai ficar assim, mais ou menos. A gente vai ficar bem grandona, porque depende também do tamanho da agulha, né? Deixa eu ver se tem algum agulha... Porta-agulha aqui, gente. Pra mostrar pra vocês a diferença. Quer ver? Ó. Essas daqui são diferentes, tá? Ó, vamos supor aqui que você use a 3, vai. 2,5 a 3,5? Deixa eu ver. 4, 4,5... 2... Foi 2,5 a 3,5? 2,5 a 3,5, ó. Então, aqui. 2,5... 3... 3,5, ó. Olha só a diferença... Que dá no tamanho das agulhas, ó. Essa aqui é uma 2,5. Eu tava usando uma 2,5. Ó, como é bem mais fininha, tá vendo, ó? A cabecinha dela, ó. Agora, essa aqui é a 2,5. Essa também é ideal pra vocês fazerem com este... É... Ó... Com este fio, tá? Eu acho que a 3,5, gente, é muito grossa. Pra fazer com fio amigo, ó. Já é a agulha que eu faço com... É, eu faço barbante com ela, tá? Então, eu acho que fica bem maior, ó. E aqui tá a 3, ó. Se vocês quiserem fazer com a 3, não muda muito da 2,5, não, ó. Tá vendo, ó? A espessura da agulha, ó. Já não muda tanto. Agora, a 3,5 é a agulha que eu faço, gente. Suplá, que eu faço tapete, que eu faço... É, tudo com barbante 6. Eu uso a 3,5. E a espessura deste fio não é tão grossa pra gente usar com a 3,5. Mas, na embalagem, tá aqui. De 2,5 a 3,5. Se o seu ponto for apertado demais, aí você usa a 3,5. Tá bom, gente? Eu usei a 2,25, porque eu achei que o tamanho da bandeirinha ficou bacana. E meu... Oi, linda, linda! Karina, na live, ó. Eu usei a 2,25, porque eu achei que ficou um tamanho bem legal, ó. Tá? Porque meu ponto não é apertado e nem muito folgado, como eu disse pra vocês. Agora, se você tiver um ponto apertado, aí vocês utilizem a 3,5, que é essa daqui. Olha a diferença da 3,5 pra 2,25, gente. Olha só. É bem diferente, ó. Tá vendo? Então, é isso, tá? Ó, depende muito do jeitinho, do ponto de vocês, certo? Então, gente, vamos lá para o nosso... É... Para o nosso sorteio de hoje. Valendo dois produtos da Supremo, que eu não sei o que será. Pode ser um desse grandão... Opa! Que destrói cenário até. Um grandão desse mix, que é muito bom. A Karen diz que quer essa caneca junina. Querida, eu não vou te dar a minha caneca. Eu vou te dar... Olha aqui, que espetáculo. É só você levar as bandeirinhas que você coloca em qualquer caneca. Tá bom? Eu te dou o varalzinho de bandeirinhas pra você colocar aí na sua caneca essa semana aí no spa de festa junina. Tá bom? Eu te dou a... Eu te dou a... Ah, minha filha é minha maior fã, gente. É? Vocês não sabem. Ó, eu dou a... Aqui pra você, ó. A caneca não, mas a... A cordinha de... De... De bandeirinha eu te dou pra você pôr aí na sua caneca. Tá bom? Vamos lá, gente. Lembrando que as respostas serão aqui, tá? Neste celular. Eu estou logada como Supremo Fios. Vou digitar aqui valendo, mas ainda não está valendo. Não respondam ainda. Tá? E vou fazer a pergunta. Vamos lá. Vamos à pergunta. Que rufem os tambores. Não respondam ainda, gente. Senão vocês perdem aí... É... Perdem, né, a chance de vocês. Bom, eu utilizei... O fio amigo, né, que o tex dele é 590. Tá aqui, ó. Né? 100% algodão mercerizado. Né? Eu... Ó, a candidata já está respondendo, já não vai mais valer. É... Eu ainda nem fiz a pergunta, né? A Maria Ingraça está dizendo que amou a aula. Obrigada, Maria Ingraça. Que bom. Que bom. Então, gente, ó. A Débora também já está respondendo. Deixa o povo ansioso parar de responder. Aí eu faço a pergunta. Bom, cara, aí o... Você pode pegar aqui que já está pronto, tá? Você leva aí para as meninas aí morrerem de paixão com a sua caneca, tá? Vamos esperar. As meninas ansiosas. Vamos lá? Posso fazer a pergunta? Vamos lá? Ó, é neste celular aqui que vai sair a resposta, a primeira resposta certa abaixo do meu valendo, tá? Então, nós fizemos aí um trabalho, né, usando o floral amigo. Que quando você compra, gente, ainda vem com uma receita de um dos três bichinhos. Eu nunca dei a sorte de abrir, viu, gatinho, gente? Que eu queria fazer o gatinho de amigurumi. Nunca consegui. Veio o pintinho aí, o pintinho eu fiz, eu já mostrei aqui para vocês. Vamos lá. Eu utilizei o floral amigo, né? Utilizei quatro cores aí para fazer uma bandeirinha. As bandeirinhas. Me responda pelo menos uma cor. Qual a cor? Ó, meu valendo já apareceu quais as cores. Uma cor pelo menos. Uma cor pelo menos. Se você não, não, não ganhou nos últimos seis meses e responder certo aqui, Marlene Dantas. Azule. Azule. Ó, Marlene Dantas foi a primeira. Aí disse que colocou todas, mas ela só precisava de uma, tá? A Marlene Dantas. Produção, o Supremo, dá uma olhadinha aí e vê se a Marlene Dantas tá certinho aí nos últimos seis meses. Seis meses, se ela não ganhou. Marlene, você já ganhou alguma vez? Ó, podia ser laranja, amarelo, azul, vermelho. Marlene Dantas. Deixa eu ver aqui. A comissão julgaramentícia da Supremo. Eu acho que a Marlene nunca ganhou. Nunca ganhou, né Marlene? Então, eu também acho. Que eu nunca vi seu nomezinho passando por aqui pelos ganhadores. Não tem problema. Só ali embaixo, ela ainda escreveu azul de novo. Ó, corrigindo, tá? Mas o que vale a intenção, ela escreveu azul. Só que saiu a Chu. Ela deve ter escrito, apertado uma teclazinha. E a gente vai aceitar, tá? Cristiane, ela não respondeu antes de eu perguntar. Eu disse pra vocês que o que vale é este celular. Ela respondeu abaixo do meu valendo, a primeira pessoa que respondeu, tá? Então, a regra aqui não é quando você escuta o meu valendo, quando você vê, é quando você vê o meu valendo e as respostas que saem abaixo, a primeira resposta correta é a que vale, tá bom? Marlene, que bom que você tá feliz. Aproveite o seu presente da Supremo. Se você fizer algum mimo, alguma coisa legal, me marca lá no meu Instagram, que é Keila Hispano Crochê. Gente, me segue lá no Insta, arroba Keila com K e dois L's, Hispano com S mudo, crochê com T no final. Me segue. Aí você me marca, que eu reposto, tá? Todos os trabalhinhos que vocês fizerem com o fio da Supremo. Gente, obrigada pela live de hoje, tá bom? Muito obrigada mesmo, que bom que vocês gostaram, né, da ideia que eu preparei pra vocês. Foi uma ideia muito simples, muito fácil, muito rápida, mas eu espero que vocês usem bastante e me marquem se vocês fizerem as bandeirinhas aqui com os fios da Supremo. E não esqueçam, hein? Quer comprar o Floral Amigo? Vai lá no autopadrão aviamentos, www.autopadrãoaviamentos.com.br, tá? Que... Oi, Sônia de Cristo, um beijo! Não te vi, mulher? Que você consegue comprar aqui, tá? Todas as cores que tem aí na Supremo, você consegue comprar. Você consegue comprar o Floral Amigo, o Mix, o Intense, o Supremo Sênior, que é esse aqui de polipropileno, que muita gente gosta, tá bom? Então, todos, tudo que tem... Ah, e ainda tem aviamentos, tem tesoura, cola... Gente, entrem e vejam que coisa maravilhosa que é lá no autopadrão aviamentos. Até segunda-feira que vem, gente. Um beijo bem grande pra vocês, fiquem com Deus. Boa tarde, boa semana, tá bom? Então, se cuidem aí, meninas, que eu quero ver todo mundo aqui na segunda-feira que vem, aí, todo mundo bem, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, gente!